Vindos capricornianos, aqui é o nosso canal, muito obrigado pela sua visita, essa aqui é as nossas previsões do mês de junho de 2019 Aí você é novo no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe nossos vídeos, ativa o sininho se quiser receber notificações Porque saiba, todo mês em nosso canal terá previsão do seu signo, ok? E sempre o seguinte, saiba que nosso canal, seu signo, tem sempre o vídeo 1 e o 2, para não ficar extenso eu coloco duas semanas em cada vídeo Esse é o nosso primeiro vídeo, e vamos saber capricorniano, como é que será o amor para você aí, nessa primeira e segunda semana no mês de junho Vamos lá, muita energia positiva, vamos lá, primeira semana, segunda semana, vamos lá, saiu a carta da árvore e a carta da lua Primeira semana no amor capricorniano, saiu a carta aqui da árvore, a carta da árvore, ela fala de raízes fortes, firme, né? Então é o seguinte, você pensando muito aí nessa primeira semana de junho, pensando em concretizar, afirmar o seu relacionamento aí, né? Uma coisa mais séria que você está sentindo profundamente, que tem futuro em seu relacionamento, ok? Aqui, mas aqui para colocar as coisas as limpas, né? Na segunda semana, a carta da lua, ela diz o seguinte, coisas ocultas irão ser reveladas Geralmente são coisas boas, né? Pode ser ruim ou boa, mas geralmente são coisas boas, né? Que você tende depois de passar por essa prova, né? Tende a crescer, a aprender com isso, então é uma lição em sua vida, a gente está falando no campo amoroso, ok? Então é o seguinte, que em relação a certeza, a desconfiança, né? Você vai colocar em pratos limpos aí, né? As coisas ocultas, mas que isso vai unir muito mais o casal para pensar nesse planejamento para o futuro aí A vida, a dois aí nessa primeira e segunda semana aí, ok? Vamos ver, capricorniano, como é que será aí para você Vamos lá, trabalho e finanças Vamos lá, primeira e segunda semana Ok Primeira e segunda semana Saiu a carta dos ratos E a carta aqui da cruz Trabalho e finanças aqui, capricorniano, na primeira semana do mês de junho saiu a carta dos ratos A carta dos ratos é o seguinte, atenção, representa cansaço, um pouco de desgaste mental e físico, né? Então cuidado aí também com pessoas ao seu redor, né? Que possam tentar roubar a sua energia, ok? É o seguinte, atenção também, né? Nessa primeira semana aqui, ok? Capricorniano, cuidado aí com furto, mas atenção nos lugares que você caminha Então cuidado com furto e roubos, ok? Aqui nessa segunda semana saiu aí a carta da vitória, a carta da cruz, um trabalho e finanças Representa o seguinte, é sucesso, conquista à vista Depois de um período de muita luta, é o seguinte, agora vem a, digamos que os resultados de ganho para você De um projeto que você vem há muito tempo trabalhando em cima dele Para os desempregados, também sucesso à vista Pode vir uma proposta aí, geralmente em uma área que você gosta muito de atuar Ok, Capricorniano? Vamos saber então como é que será a saúde para você nessa primeira e a segunda semana Vamos lá, muita sorte Energia positiva Primeira Segunda semana Saiu a carta dos caminhos E a carta do chicote Saiu a carta dos caminhos aqui para você nessa primeira semana na saúde, Capricorniano Ela fala o seguinte, ela fala de muitas oportunidades e cabe você fazer a melhor escolha, ok? A gente está falando do lado pessoal em relação à saúde Então pode vir aí para você, você pensando realmente com os pés no chão, pensando em mudar a sua rotina Porque aqui nessa segunda semana saiu uma carta de elemento fogo, a carta do chicote Ela fala aí o seguinte, você está um pouco estressado, cansado, nervoso, ok? Então é o seguinte, respire fundo, cuidado com o que você diz também, né? Então nesse estresse aí, você que está pensando em escolher realmente o caminho aí para você respirar Talvez até meditar E você também buscar um descarrego para o seu corpo aí, talvez com dietas Você mudar a sua rotina desse estresse, né? Você praticar mais exercício ao ar livre Para você realmente sair dessas e ir pensando na saúde hoje e depois, ok? Então tenha boas escolhas aí para a sua saúde, para o seu corpo, mente e alma, ok Capricorniano? Esse foi o nosso primeiro vídeo Para saber do segundo vídeo, é só ver a tela final aqui E você já vai para o segundo vídeo, a previsão do seu signo Obrigado Capricórnio!